Olá amigos do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSE. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma conta no YouTube. Para isso eu já deixei aqui o meu Hotmail aberto. Em uma nova guia eu vou acessar aqui o Gmail. Criar uma conta. Então antes de você criar uma conta no YouTube, seria ideal que você criasse uma conta no Gmail primeiro. Eu já peguei esse endereço aqui porque eu vi que ele está liberado. Perdi um tempinho tentando descobrir um liberado, antes da videoaula. Vamos lá, vamos colocar uma senha. Confirmá-la. Data de nascimento, hoje é 23 de novembro. Aqui no ano, você tem que calcular aí, nunca coloca um ano. Por exemplo, nós estamos em 2014. 2014 menos 18 vai dar 96, 1996. Então tem que ser de 96 aí para baixo. Porque senão você vai aparecer como menor nas contas do Google. E se você futuramente quiser receber algum dinheiro, alguma coisa relacionada ao YouTube, você não vai poder. Então, coloque aí um ano relacionado que não ultrapasse, aliás, que não fique inferior a 18 anos. Aqui você pode cadastrar um telefone, espero que o meu passe, pois já está cadastrado. Sempre coloco o DDD na frente. Meu endereço atual. Não pule, né? Você vai digitar o que você está vendo ali. 28, opa, 18. Então, um nome, um sobrenome. De preferência, verdadeiros. Um e-mail aí que não tem um nome estranho também, né? Uma senha que você vai lembrar. Coloque aí um ano que não vai dar, como você, não apareça você como o menor no caso, né? Então, 90 aí já não vai ser mais abaixo de 18. Seu celular com DDD. Um e-mail válido, que você esteja conectado. Concordo com os termos. Próxima etapa. Para seguir para Gmail. Vou salvar aqui a senha. No meu navegador. Bom, então. O meu Gmail que já está criado. Então, ele já vem aqui com algumas dicas. Te ensinando. Como funciona aí o Gmail. É bom você abrir os e-mails aí para não ficar como não lidos. Bom. Agora vamos ao YouTube. Você vai vir aqui em fazer login. Lembrando que eu já estou conectado aqui com o meu Gmail. Olha lá. Então, ó. Você está registrado no YouTube. Então, como eu estava conectado aqui no meu Gmail e entrei aqui no YouTube, ele já me registrou. Então, eu já tenho um canal aqui no YouTube agora. Eu vou vir aqui no meu e-mail. Vou entrar aqui em Gmail. Bem-vindo. Você gostaria de fazer login na sua conta? Tal, tal. É. Eu vou clicar aqui só para confirmar o e-mail, né. Esse aqui eu já vou fechar. Então. Meu e-mail aí está confirmado. Já tem aqui meu canal no YouTube. Aí você vai clicar aqui em alterar foto. Você vai colocar uma foto sua. Você vai escolher aqui também algumas opções para o seu canal. Então, vou clicar aqui. Criar um canal. Aí, qual que vai ser o nome do meu canal? Eu vou chamá-lo de... Aqui de criar... Conta. Continuar. Aí, meu canal Criar Conta está criado. Então, você vira que é bem fácil. Depois, você vai vir aqui e adicionar uma arte para o seu canal. Adicionar uma foto aqui também. E para carregar algum vídeo seu aí, é só você clicar aqui em carregar. Aí, você vai clicar aqui e escolher um vídeo aí do seu computador. Lembrando que escolha vídeos da sua autoria, né? Você não pode repostar nada. Se você repostar aí um vídeo de outra pessoa, vai dar algum probleminha aí para você. Então, pegue algo que seja seu. Eu devo ter alguma coisa aqui. Bom, está esse aqui. Eu sei que é meu. Você manda carregar o seu vídeo. Aqui, você vai colocar um nome para ele, né? Colocar aqui uma descrição explicando sobre o que é o vídeo. E aqui nas tags, você vai colocar palavras relacionadas ao seu vídeo também. Quando alguém for pesquisar, ele aparecer na pesquisa. No meu caso aqui, não está aparecendo a parte de monetização, que é a parte de ganhar dinheiro com o YouTube ainda. Porque eu acabei de criar o canal. Mas você vai ter uma opção aqui no meio que se chama monetização. Onde você pode marcar essa opção para você poder receber algum dinheiro aí do YouTube. Então, vale a pena. Quem já tem canal aí no YouTube sabe que é bacana. Só que não crie seu canal preocupado com dinheiro. Crie seu canal aí preocupado em divulgar alguma coisa. Bom, pessoal. Eu vou cancelar o envio desse aqui, porque no momento eu não quero. Mas, a partir do momento que deu 100% aí, você clica no botão publicar e o seu vídeo já vai estar no YouTube. Eu vou cancelar aqui o meu. Vou vir aqui em meu canal. Gerenciador de vídeos. O vídeo que eu estava mandando está aqui. Eu não quero. Então, eu vou excluí-lo. Não se esqueça de confirmar também a sua conta. Vou vir aqui em recursos adicionais. Verificar. Você tem que clicar aqui em verificar. Você vai marcar aqui Brasil. Faça uma chamada telefônica ou envia uma mensagem. Você vai marcar aqui envia uma mensagem. Você vai colocar aqui o seu número de telefone. Vai enviar. E você vai receber aí um código de verificação. A partir do momento que você confirmou. A sua conta vai estar ativada. Aí você vai poder vir aqui e ativar a monetização, né? Pra poder receber. Você vai marcar essas opções aqui. Que você leu o contrato. Você concorda que você não vai clicar nos seus próprios anúncios aí, né? E não vai ativar nenhum conteúdo pra monetização sem possuir os direitos suficientes. Ou seja, você vai postar só coisas que são suas. Nada copiado de outras pessoas. Porque é crime. Você vai perder a sua conta aí no YouTube. Pode até sofrer algum tipo de processo também. Então, bastante cuidado com isso aí, pessoal. Aqui eu vou aceitar. Entendi. Então, minha conta já tá pronta aí pra monetização. Vou tentar mais uma vez carregar um vídeo aqui só pra testar. Pegar o mesmo aqui. Ah lá, agora já tá aqui, ó. Monetização. Gerar receitas com anúncios. Gerar receitas, entendi. Ah lá, então a partir desse momento, a hora que eu publicar esse vídeo. Eu vou começar a ganhar dinheiro com visualizações, com curtidas aí do meu vídeo. Então, lembrando que você vai poder postar coisas que sejam criadas por você. Beleza, pessoal? Então, vocês viram que é bem simples. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí logo abaixo. Se você gostou da aula, curte aí o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Então, o nosso canal aí é o... Tutoriais SSI. Que é esse aqui. Você vem aqui e clica em inscrever-se. Então, você já vai estar inscrito aí no nosso canal. Aí você entra no canal e você vai ver aí nossos últimos vídeos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu. Obrigadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho